Na sessão de sábado, uma das histórias mais famosas de todos os tempos. Ele foi criado pelos gorilas e reinava absoluto naquele lugar. Eles falam do poder dele sobre os animais da floresta. Só que muita coisa mudou na vida desse homem. Ele foi levado para a cidade. Meu nome não é Tarzan, é John Clayton III. Solta! Mas quando seu grande amor está em perigo... Estão com a minha mulher. Vai mostrar a seus inimigos, porque é o rei da selva. A Lenda de Tarzan. Amanhã, 3h15. Na sessão de sábado.